O governador Mauro Mendes afirmou que conversou com a construtora responsável pela obra do Hospital Universitário Júlio Miller para que a construção seja finalizada em até 20 meses, ou seja, ainda dentro do seu mandato. Nesta terça-feira foi realizada a assinatura da ordem de serviço. Além do prazo dado já para a conclusão da obra, o governador comentou também um pouquinho aí sobre o cenário político pós-eleição. Amanda Simeone acompanhou a coletiva. Boa tarde, Amanda. Paralisadas há mais de sete anos, a ordem de serviço para a retomada das obras do novo Hospital Universitário Júlio Miller foi assinada na manhã desta terça-feira. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, comemorou a retomada e desafiou a construtora para que a entrega seja feita antes do prazo estipulado. Obra importante, obra que vai trazer no futuro muito próximos excelentes resultados para a universidade, para a formação acadêmica, para cumprir o papel de formação que ela tem, mas também, concomitantemente, atender milhares de maturocenses que passarão aqui por mês. O Hospital Universitário Júlio Miller, um hospital que hoje lançamos a ordem de serviço para início das obras, previsão de 36 meses, tal desafio para a construtora fazer. Eu falei 18, mas eu tenho certeza que com 20 ela dá conta também. O investimento dessa obra é na ordem de 207 milhões de reais e é quase 9 milhões a menos do valor que estava previsto anteriormente. A obra do novo Hospital Universitário Júlio Miller é mais uma das que não foram entregues para a Copa do Mundo de 2014. Ao todo, o hospital terá mais de 58 mil metros quadrados de área construída e está localizado em um terreno de 147 mil hectares. Serão 228 leitos de internação, 12 centros cirúrgicos, 85 consultórios e 45 salas de exame. De acordo com o reitor Evandro Soares, o hospital será espaço para formar novos médicos em Cuiabá. Não é um hospital apenas para o atendimento. O seu principal objetivo é o ensino, é a pesquisa, é a extensão. Então, muitas vezes as pessoas querem comparar números do hospital com o hospital universitário sem considerar que no hospital universitário a função principal é o ensino, é o treinamento, é a capacitação dos profissionais. Além da obra do novo Júlio Miller, o governador comentou que não se apega em rusgas políticas e que deve receber sim o prefeito de Cuiabá reeleito, Emanuel Pinheiro. Não tem rusga política, eu tenho as minhas convicções, já posicionei claramente o que penso sobre alguns temas, se for amplamente debatidos, e isso me aproxima ou me afasta de algumas pessoas. Mas eu nunca coloquei as diferenças que eu possa ter com qualquer político de Mato Grosso, eu sou cidadão, o interesse público em segundo lugar. Eu governo para os matogrossenses, eu não governo para os prefeitos de nenhuma cidade. Então eu vou trabalhar com 141 prefeitos de Mato Grosso, seja ele de qualquer partido, seja ele aliado ou não, porque eu fui eleito como governador para trabalhar para os matogrossenses.